Vem chegando, atenção, representando a mais bela farinjitim. Ela vem trazendo a essência da mulher brasileira, farinjinense, aguerrida. Recebam Cunhã, Moranga, Isabele Alcanzara. Vamos! A nossa deusa Cunhã! Para sua apresentação! O sol do tamurá, baracá, carri, sireiro, por assim salvar. Surge a deusa Cunhã pra dançar. No vale de quebra. Iluminada pelos alheios e pilotinada do luar. Que a segue se perde na imagem mais bela de toda a floresta. Iluminada pela vermelha, tem a gracinha e a beleza dos ancestrais. Seu povo é todo um monumento, vive o perfeito movimento na luta do luar. Iluminada pela vermelha, tem a gracinha e a beleza dos ancestrais. Seu povo é todo um monumento, vive o perfeito movimento na luta do luar. Do sacunhã! A abração de pobre da floresta. Todo o mundo tem que consagrar aqui na terra. dairs raízis raízis. Pra abração cunhão. Da bisexual, mulher de mulher. Dança! Dança cunhão, perseverante rainha. Dança! Guerreira, mulher de corao minhu Singapura. Dança come a dançar vermelha. Dança! Dança cunhão, grassroots Reaperae da Arabriz. Dança guerreira, mulher de corao minhu Singapura. Dançaaa. Dança, guerreira da é colega da nação vermelha. A cunhão moranga da nação vermelha, Itameli Alcântara Ela que vem trazendo toda a sua garra e a sua força de cunhão É a mais bela para dirigir Possuindo o tamborá, a maracaca, a risa e o deduco, o racista o ar Suja a teusa cunhão pra dançar, o ritmo seu vale de guerra Iluminada pelos olhos e pinotinado do luar Que a cegue se perde na imagem mais bela de toda a floresta Vinteira da glória vermelha, velha gracinha, beleza dos ancestrais O corpo é todo um monumento, vive o perfeito movimento na luz do luar Vinteira da glória vermelha, tem a gracinha, beleza dos ancestrais Seu corpo é todo um monumento, vive o perfeito movimento na luz do luar O coração de fama e da floresta, todos os jantos de moçaco aqui na terra A fábrica nação cunhão da glória de mulher Dança, Deus a cunhão, exuberante rainha Dança, guerreira, cunhão poranga da nação vermelha Dança, Deus a cunhão, exuberante rainha Dança, guerreira, cunhão poranga da nação vermelha A vossa mais bela cunhão poranga A sua apresentação espetacular A vossa mais bela cunhão poranga Os aplaudos para a Isabelle Alcântara A vossa cunhão poranga Sensacional Isabelle Parabéns